Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no vídeo é uma ótima ideia de receita para o almoço ou então para o jantar e o melhor de tudo é que a receita que eu escolhi ela é muito simples e fica extremamente saborosa. Tem o molho que ele é tão simples, não é molho branco, é bem mais simples ainda que faz toda a diferença e essa batata de forno ela é incrementada com o recheio de frango. Então é perfeito mesmo, simples e rápida demais de ser feita. Então vamos deixar de conversa e partir logo a gente vai ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Nós vamos começar então cozinhando as batatas e logo em seguida preparando o recheio do frango porque como eu falei, o creme que nós vamos estar utilizando aqui é muito prático e é só mesmo misturar. Mas antes de colocar a batata para cozinhar, já deixa aí o seu gostei que é super importante, me ajuda bastante com a divulgação e o YouTube entende que você curte os meus vídeos, então cada vez mais eles serão recomendados para vocês. Aqui dentro dessa panela com bastante água e uma pitada de sal, eu vou estar colocando a batata para cozinhar. E olha a espessura, gente, espessura de um dedo, você corta ela. Aqui eu tenho no total um quilo de batata inglesa. E é super importante que você não cozinhe ela demais, é para deixar al dente, não é aquela batata bem cozida para purê. Tem que ficar atentos, viu? Então eu coloco aqui toda a batata e em seguida agora nós já vamos preparar o recheio de frango. Agora como eu falei para vocês, a batata está aqui cozinhando e nós já vamos preparar o recheio de frango. Com a panela já aquecida, eu coloco o azeite, 3 colheres de sopa. Esse azeite aqui, gente, é para a gente poder refogar a cebola e o alho e dar aquele tempero bem bom no frango, tá? Lembrando que as quantidades, se você gosta de bem mais temperado, você pode incrementar e adicionando o que você mais gosta. Aqui eu te dou uma sugestão, uma ideia. Aqui então, com o azeite quente, eu coloco meia unidade de cebola bem picadinha. Como eu falei, se você gostar de mais cebola pode aumentar e por aí vai. Dois dentinhos de alho. E vamos refogar bem até essa cebola murchar e começar os dois a ficar douradinhos. Mas não deixa dourar muito para o alho não correr o risco de queimar. Aqui já refogou e começou a ficar douradinho, tá vendo? O cheiro incrível. Então nesse ponto, vamos continuar. Aqui eu tenho uma unidade de tomate bem picadinho, tomate inteiro. Em seguida eu acrescento o pimentão. Aqui eu tenho um quarto de pimentão vermelho picadinho. Esse pimentão era bem grande, por isso que a quantidade foi bem boa também. Aqui eu já venho temperando com páprica defumada. Deixa eu só retirar aqui esse plastiquinho para poder colocar meia colherzinha de chá. Pode ser colorau ou pode ser outro tipo de páprica, sem problema nenhum. E vou temperar também com açafrão. Retirar também, para eu conseguir medir para vocês. Meia colherzinha de chá também. Feito isso, eu vou mexer até refogar muito bem. Aproximadamente um minutinho mexendo para esse tomate soltar água e ficar um refogado bem suculento. Olha que lindo que esse refogado já está ficando, gente. Olha só. Cor linda, cheiro lindo. Imagine o sabor. Aqui eu venho agora com o frango, que eu tenho 600 gramas de frango cozido e desfiado. Esse frango eu dei uma leve temperada nele com esses mesmos ingredientes secos. E aqui nós vamos estar mexendo bem, certo? O frango, gente, vocês podem estar aproveitando o frango que vocês já tem aí em casa. Não tem problema nenhum, viu? Aqui, ó, já mexi, né, para envolver tudo. Vou dar uma corrigidazinha no sal. Vou colocar pouco sal, porque eu já cozinhei ele com sal. Então fica de olho, viu? Depois disso eu venho com o molho de tomate. Aqui eu tenho um sachê. E aí, em seguida, eu venho com 100 gramas de requeijão, para deixar bem cremoso. Raspando bem aqui, ó. Agora nós vamos misturar isso muito bem, envolvendo. E vamos cozinhar esse frango com todos esses temperinhos por aproximadamente 3 minutinhos. Eu vou até baixar aqui o fogo, ó, para fazer isso. Certo? Aí daqui 3 minutinhos eu volto e a gente finaliza com o cheiro verde. Mas vê só a suculência que está ficando esse nosso recheio de frango. Bem suculento e cremoso mesmo. E olha só a perfeição que está esse recheio de frango. Sem palavras, gente. Olha isso daqui. Olha essa cremosidade. Essa cor, tá vendo? A perfeição. Vamos finalizar então, né? Como eu disse para vocês, vou estar finalizando com o cheiro verde. E aqui no meu Ceará, cheiro verde é cebolinha e coentro. A quantidade é a gosto. Você coloca o tanto que você mais gosta aí. Pode ser salsinha também. Você usa o que você gosta, tá? Esse recheio já está no capricho. Vou deixar ele reservado. Está perfeito. Já está pronto. E enquanto isso, nós vamos misturando, fazendo o molhinho aqui, esperando a batata terminar de ficar pronta. Desliguei o fogo, vou aguardar e vamos logo preparar esse molho. Como eu falei para vocês, o molho é bem simples e basicamente é só misturar. Então, aqui dentro eu coloco uma caixinha de creme de leite. Olha como é simples. Vou só raspar aqui direitinho. Para vocês que tem toque, né? Que não raspa tudo direito. Ficarem felizes, ó. Aqui eu tenho 300 gramas de requeijão cremoso. Coloca tudo aqui dentro. Olha isso. Tempero com um pouquinho de pimenta branca. Quantidade a gosto. Vou estar colocando um pouquinho de orégano. Também a gosto, ó. E coloca também um pouquinho de sal. Quantidade a gosto. Tudo muito pouquinho, tá, gente? Vamos aqui misturar muito bem. E é só isso, viu? Isso daqui vai deixar essa batata mais gostosa e cremosa no forno. Então mistura bem. Se você tiver um fuê, pode misturar com um fuê até tudo dissolver e ficar bem igualzinho. Não preciso nem dizer a perfeição que ficou, né, gente? Olha isso daqui. A cremosidade a perfeição. Aí imagina esse molho intercalado com batata e com esse recheio de frango bem cremoso finalizado com queijo mussarela. Diz pra mim se não é a perfeição. Vou reservar e agora vamos para a montagem. Eu vou estar montando, então, gente, essa batata nesse refratário aqui, certo? A primeira camada nós vamos fazer com o creminho branco. Então, ó, coloca duas colheres bem generosas e vai espalhando bem. Certo? Sempre as camadas, gente, é fininha. Não precisa exagerar em nada. Vamos intercalar como se fosse um pavê. Fez aqui a camadinha de molho branco. Vou vir, então, com a batata. Fazendo uma camada também, ó. Que nem eu disse pra vocês, isso aqui é como se fosse um pavê. Pensa na montagem como um pavê. Então, eu vou estar posicionando aqui e intercalando. Terminei aqui de fazer a camadinha de batata. Vou vir agora com o recheio de frango. Aí no recheio de frango, o que que acontece? Sempre recheio é bom. Então, quanto mais recheio, melhor. Vai colocando o recheio pra formar uma camada. Uma camada bem boa aqui por cima. E esse recheio, como vocês estão vendo, é bem cremoso mesmo, né? Fica super suculento. Vou colocar mais um pouquinho. Espalho bem, dando essa apertadinha pra deixar bem uniforme, ó. Vou vir agora com duas colheresinhas de molho branco. Vou colocar mais um pouquinho. E o mesmo esquema, ó. Espalho aqui por cima. Pra deixar mais úmido ainda. Tá vendo? E vamos repetir todo o processo. Vamos agora vir com batata. Repete o processo até acabar todos os ingredientes. E daí, já já eu volto. Eu vou pular essa parte, porque é só repetir o mesmo processo. Pra o vídeo não ficar muito extenso. Então, eu vou pular agora. Terminei de fazer todas as camadas, gente. Olha a lindeza. Perfeito, né? Aí aqui nós vamos finalizar com o queijo mussarela. Aqui eu tenho 200 gramas. E vou estar distribuindo aqui por cima. Colocar mais, ó. Pra fechar as 200. Bem caprichado. Como vocês estão vendo aqui. O toque final, pessoal, fica por conta do orégano. Aí o orégano, ele é a gosto, tá? Se você gostar bastante, coloca bastante. Feito isso, é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus. Até esse queijo derreter bem e gratinar. Se você quiser colocar uma potência mais alta, 200 graus. Pode colocar sem problema nenhum. Vou levar pra esse queijo derreter e gratinar. E já já eu volto pra gente poder provar juntos. Bora lá. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Essa batata diferente de forno com bastante frango. Fica assim, ó. Cremosa, suculenta demais. Isso daqui com arroz é um almoço sensacional. Ou então jantar. E é uma ideia bem prática, né, gente? Rapidinho vocês preparam. Então, ó. Vou provar aqui. Tô com muita água na boca. Gente, perfeito. Eu quero ver todos vocês fazendo essa receita aí na casa de vocês. E comentando aqui no vídeo o que vocês acharam. Não esquece de deixar o seu gostei. E logo respondendo uma pergunta. Dá pra variar bastante, sim. Dá pra você fazer com bacon e com esse molho branco. Dá pra vocês fazerem também com carne seca, carne moída. Enfim, libere a criatividade. Amo cada um de vocês. Aguardo todos no próximo vídeo. Super beijo. E até lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.